Música de Abertura Olá pessoal e aqui é mais um vídeo e estamos aqui de volta com Jurássico Oralexeno 2 Temos aqui os nossos Karmataurs, o Alossauro e os dois Anquilosaurus doentes Bora já aqui curá-los E tenho aqui, não é bem uma novidade, ah já está a ser curado Deixa que eu faço, eu sou bem mais rápido, tu és horrível, ok já curaste Vamos ver, será que completamos? Não, claro que não Conclua a sede do DPV ao aumentar Doutora tua, Lambert falando Oi Lambert Olha Lambert, espera ai Então como eu estava a dizer, temos aqui um convidado especial, o Bananodash O meu grande amigo, ele ajuda-me aqui no Youtube, eu mereço mérito, ok pessoal Tem mérito, escrevam aí nos comentários Se vocês gostam dos meus vídeos, ok Efeito, minhas equipes estão em posição, ainda há diversos dinossauros a solta, então temos muitos alvos para capturar Ah ok, já percebi, então nós temos de capturar Esta será uma missão recorrente de agora em diante Ok, então Nós temos de procurar dinossauros, vamos ver o que é que este gosta Sauropos Ok, vamos para um Jornal Ok, vamos para um Jornal Bora lá pessoal Vamos aqui Vamos ver o que é que há 3 Diplodox 3 Diplodox Boa Vamos ver 4 Sinaceratops Parasaurolophos Veio os Parasaurolophos mesmo Que acho que eles Eles comem uma coisa Ah não Esqueçam Esqueçam, não pode ser Não pode ser, deixa-me cancelar Eu nem sei se está para cancelar pessoal Não Não faz mal, fazemos um novo cercado Para Parasaurolophos A ver se completamos aqui a missão da Pensilvânia Hoje Mas eu acho que não vai ser Porque cada vez As missões vão ficando maiores Por isso provavelmente Esta se calhar Vai ser 3 Episódios As outras podem ser de 4 Eu não sei ok A do Arizona e a do Washington Como eram pequenas foram rápidas até Mas cada vez vai ser mais difícil E cada vez vai demorando mais tempo Portanto Talvez Hoje Hoje não vamos Eu não sei Eu acho que não Porque se não o episódio fica muito longo Se não eu até acabava É mesmo por vocês Para depois não ficar uma seca Bem mas podem dizer aí nos comentários Se vocês também acham Se vocês até gostariam mais de episódios longos Sei lá Imaginem Instalações Aqui preparar tudo Mesmo que eles ainda não tenham chegado Mesmo que eles ainda não tenham chegado Vamos preparar tudo Aqui tudo muito direito Vamos lá Banana Dash Estás aqui a gostar? Ah pois Banana Dash na cena Pessoal Inscrevam-se aí Deixem o like Compartilhem com os amigos Ativem o sininho Para o Banana Dash Conseguir Comer bananas Hoje ao pequeno almoço Banana Dash gosta de bananas ok Não me interessa o que é que é estranho de banana Ele gosta que lhe chamem Banana Dash Por isso temos de lhe chamar Banana Dash Digam lá para o Banana Dash aí nos comentários ok Hashtag Banana Dash Hashtag Banana Dash Hashtag Banana Dash Despachem-se Agora Pomos isto aqui Aqui E aqui E aqui Pronto Agora Temos de pôr um portão se não eles não vêm Ok Agora temos de ver Bora 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 Pessoal temos de ver o que é que os Barassaurobofos possam Oh mano não dá para virar aqui A miúda até disse ai olha desculpa Paciência saem da frente não tivessem na frente Eu não quero saber Vocês são NPCs Por isso não faz mal se morrerem É né Mestre do Drift aqui Ai eu não sou o Banana Dash Sou Vicente Saro Oficial O Banana Dash aqui é o Banana Dash Banana Dash Banana Dash na cena Sai 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 Mano É que esta cena eu não sei porque É o chão da Pennsylvania Que o Cagabuee E os Carecas Deve ser isso Claramente Vai O que é que vocês precisam Nós baixar Calma Calma Aqui Nós baixar Ok É mesmo nós baixar que eles precisam Aqui nós baixar em todo lado Então Ficaram sem espaços abertos Ai meu Deus Também tem problemas estes Agora A Water Aqui ao pé Para Eles conseguirem ser vistos quando estão a beber água Pronto Agora Vamos Era fácil que conseguissemos ver o Info dos dinós Para ver o que cada um come Fruta baixa Ok vamos Ver se conseguimos Eu não me lembro o que cada um come Esse é o problema 3 Diplodox Eu não sei se os Diplodox Comem Chasmosauro Os Diplodox não comem Chasmosauro Ah Deixem ver 2 Baryonyx Baryonyx Isso Isso é bom Baryonyx I like Baryonyx Se vocês gostam de Baryonyx Como eu já disse eu repito sempre eu não sei Eu sou histérico com isso Se vocês gostam de Baryonyx Inscrevam-se ai no canal Ok pessoal E se vocês também gostam de saber Coisas novas sobre dinossauros E todo esse tipo de matérias Pré-história e coisas Vão a nova série do canal Que está na playlist Fossil e pré-história Eu ponho o número dos episódios Por isso se quiserem ver o primeiro Ainda só temos um ok Nós falamos sobre animais Dizemos curiosidades Damos informações Ok pessoal Por isso se vocês quiserem Conhecer novos animais Saber coisas que não sabiam Da pré-história Ali o tema é pré-história Deixa eu tirar aqui um bocadinho Um bocadinho Mas foi É quase tudo Como eu estava a dizer Se vocês querem saber mais sobre esses temas Vão ali Procurem pela playlist Fossil e pré-história Que vai estar lá Ok? E deixem um like se gostaram Isso é claro Vamos aumentar aqui Para ficar rápido O que é isto? Faz assim Olha temos uma descontente Olha amiga Tenho pena Tenho pena Tenho pena é que estejas descontente Eu não sei com o que é que estás descontente Não sei se é com o teu salário Não sei Só sei que se não estás descontente Inscreve-te aí no canal Isso ajuda Ok agora Agora Ponemos a water Uma water Aqui Ok agora não conseguimos Fora Ok acho que é só conseguimos E o peixe Aqui dois mesmo De propósito Ah sim um portão Mas é claro banana 10 Mas tem que acalmar Tens de te acalmar Ok então nós temos de aumentar Parece que meio que a avaliação Aqui da cena Eu confumo-me todo Ah tem aqui água Então tiramos um pouco Mas pouco assim Pronto Pronto Eu não sei se Eu não me lembro se como eles são Eles eram Eles viviam no Panta Nos Baryonyx Eu não sei se eles precisam de muita água ou de pouca Mas precisarem muita também não há mal Não é problema aqui para Não é problema aqui para O vosso incrível Vicente Saro Oficial Foi rápido Deixa ver Ainda não se verificou o status Então o que é que este mamaco Está a fazer Não amigo é para eles Fazer verificação de status Dos Baryonyx Bora pessoal Estão a ver Vocês não se inscreveram ainda E aqui o jogo está bugado A culpa é bossa É verdade Até o banana 10 concorda Mano inaceitável Agora só me falta lembrar Onde é que eu O portão dos Baryonyx Está ali Enfim novo Será que eu consigo fazer Aqui de fora Eu não sei Ai mesmo Batendo Aqui Agora aqui Mano Ah eu pensava que agora As pessoas estavam a ir para os portões Eu juro que pensava isso Pedra ausente calma Ai eles estão a lutar por território Ah Não esqueçam Como eu disse eles precisavam muita água Eu pensei logo nisso São bichos do pântano Ai eu estava É né Aqui tem de ser água mesmo Para os bichinhos do pântano Assim o máximo de água Agora Agora vamos Se calhar um bocadinho de textura de pedra Vamos ver que ela é mais bonita Assim Um bocadinho Só assim espalhado Para ficar bem natural E bem bonito Agora um bocadinho desta Pronto E agora Pomos aqui estas pedras temperadas Ok Uma aqui Aqui mesmo ao caso Assim Pronto Já esta bom Ok Estão felizes Boa E agora vamos enviar Acho que Vai ser a ultima Deixa eu rio abaixar isto aqui Acho que vai ser a ultima a expedição que vamos precisar Ok Eu acho que hoje esta a ficar muito comprido pessoal Eu vou dar aqui um corte Ok Pessoal estamos aqui com problemas Já sei qual vai ser o titulo do vídeo Furacaut destruiu tudo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai mano nem dá E as pessoas estão ai de boas Ei mano Eu nem tenho abrigo acho que eu Abre o abrigo Mano vai Vai Oh oh Fogo Hum 50 mil Aqui o banana 10 por 1 Estou de 0 a 10 quanto é que isto é mau 50 mil Ok Tipo Eu estava tudo preocupado mas não contei nada mais Ha 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 Anky Anky Lão Ele passou por a cerca de uns Caramba Vai Mano A cena Ok Nosso Bracky 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 Calma Bracky Eu estava aqui a construir a cerca e nada isto Eu acho que até fiz a cerca para grande mais Mano Que sorte Que foram os carnívoros Tipo Os carnívoros nem Ai mano que sorte Nem acredito Nem acredito pessoal Dei ganda cagada Ok Eu sei que eles estão aqui mas Ok temos de ser bem rápidos Porque senão depois vai ser uma confusão Eu nem acredito Que esta porcaria Está ali Espera Será que Esqueçam Eu acho que na verdade Eu vou rápido Ok Pessoal eu nem sequer sei o que é que O que é que estou a fazer O que é que estou a confundido Eu acho que vou deixar os parassaurgolfos Os antelossaurgolfos Os antelossauros Todos ali à solta Se eles quiserem para um lado Se eles não quiserem para um lado Saiam Saiam Os meus dinossauros são mais importantes que vocês Destas quadradas Agora vocês precisam ser a Minecraft Porque eu não adeceu Ai mano isto está tudo fechado Pronto agora é só mando demolir isto E temos de tratar de dobrar aqui Ele vai acordar daqui a bocado não é Aqui há Aqui uns minutos ele acorda Por que é que vocês são um perigo para os itens Ah acho que sei acho que Provavelmente alguns itens entraram aqui dentro não é Eu não sei onde eles estão Mas provavelmente quando eles estavam aqui a fugir da tempestade eles devem ter entrado É deve ser isso É impossível não ser isso Envenenamento por samambaia Ok Ele é vulnerável Eu já estava a ver que ele Ele tinha envenenamento mesmo antes de De eu tratar aqui dele Rápido por favor Eu preciso disto rápido pessoal Pessoal acho que o vídeo Vai Acho que o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueçam Inscrevam-se Porque se não o Bananodash Ele quer comer bananas ao pequeno almoço Para depois ir lá Ir lá a casa de banho Dar um cagalhete Mas se Se vocês não tratarem bem Se vocês não se inscreverem Se vocês não se inscreverem Sabe o que é que acontece A casa de banho Ele não vai conseguir dar um cagalhete O Bananodash vai se lixar Eu saio triste Eu saio Agora Fila tarefa cheia Ai que sacanas Não 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 vais entrar Espera Ok pessoal estamos quase a completar aqui a missão Estamos com 2.937 de atratividade Eu digo atratividade porque Avaliação dos bens É isso Oh mano Ah não Eu nem sequer sei o que é que ele precisa Ele está todo ferido Oxi Doença não diagnosticada Ah ok Ok Agora entendo Ele não é uma doença Eu saio é uma lesão Mas ok É verdade Aqui põe a floresta Assim aqui Tem calma Brake Já foi demais Já foi demais Tem calma Brake Tem calma Tem calma Ok só falta água Calma Brake Ok ele já está bom Vai lá Pronto eu disse isto há uns minutos Ah Sério Tinha de ser Não tinha Tinha de ser Não sei não Diagnosticada Nem sei falar Tá curar Ele está-se a curar Só se inscreva no canal Como eu já disse umas mil vezes Tchau